Olá amiguinhos, esse é o Thunderville, uma visão estupefata dos fatos. O fato é o seguinte, hoje a gente está com Paulo Barnabé, música experimental, um cara do rock, um cara inquieto, um cara nada acomodado, vamos bater um papo com ele? Paulo, você está há quanto tempo na música? Quanto tempo na música? Na música. As pessoas ficam na dúvida, esse cara faz música eletrônica, esse cara faz música concreta, esse cara faz música tonal, esse cara faz rock, você faz... Cara, eu acho que eu crio. O que você ouvia de rock quando você era mais moleque? Quando eu era criança, quando eu morava em Londrina, quando eu era Beatles, era Scoopers, depois eu era um pouco mais para frente, os mutantes, Steppenwolf, eu lembro que eu vim... E daí você veio para São Paulo, você acha que abriu algum horizonte ou fechou? Ah, essa é uma pergunta muito difícil, cara. Lá em Londrina a gente já era bem, bem louco, assim, musicalmente falando, fazer experiências, fazer sessões experimentais que a gente fazia. Eu lembro que você tocou Bateria com Itamar Assunção, na Isca de Polícia? É, foi. Na época a gente tinha um triozinho que era eu, o Arrigo e o Itamar. É nada. É, é verdade, cara. Isso eu nunca vi. Nós morávamos juntos e tal. Mas isso foi em 70, assim, você não é 70? Isso foi em 70. Em 74, 75, por aí. E daí eu lembro de você já no Arrigo, tocando percussão, bateria e percussão, né? É, a apresentação da banda Sabor de Veneno, logo depois quando a gente participou do Festival da Cultura, a gente foi fazer um show com equipe, então a banda entrava fazendo um puta som, assim, bem experimental, né? Então todo mundo entrava no palco tocando, saia do camarim, a gris metaleira, né? E eu entrava com uma cuica. Então ficava todo mundo em frente do público e eu adaptei um auá com microfone na cuica e fazia um... Nem sei, na verdade eu nem sabia se saía esse som, mas a minha ideia era fazer um som amplificado da cuica com auá. Então, mas que foi a pergunta mesmo, né? É, porque eu lembro de você bastante no Arrigo, na banda do Arrigo, no Sabor de Veneno. Eu lembro de você se preparando pra ir pra Alemanha, fazendo aquele show do Arrigo Instrumental, eu tenho até a camiseta. Daí, assim, eu fiz em todos os shows. E eu lembro de você tocando buzina, tocando umas percussões absurdas, assim. Daí você foi estudar na Alemanha, é isso? É, eu fiquei, na verdade a gente foi lá, fazer, tocar em Berlim, no festival de jazz. O pessoal voltou, acabei ficando lá, fui pra Colônia, fiquei um tempo lá, não sei, fiquei uns três meses e estudei na Musique Rochule de Kudívi, o alemão lá, o dois. Stockhausen. Stockhausen. Aí, a gente fez o Tubarões Voadores. Tá, certo. Que foi o disco, que era pra ser o disco pop do Arrigo e não foi nada pop. Não, o disco pop do Arrigo era pra ser o terceiro, eu acho. Ou talvez o Tubarões Voadores. Sei que o Arrigo depois gravou um disco mais comercial. Só. Que é de canções e tal. Mas eu não sei se é a definição dele, né? Entendi. Agora, o Tubarões Voadores pode ser que tenha mais esse aspecto pop em relação ao Clara Crocodilo, mas as músicas são músicas bem complicadinhas também do Tubarões. Não! A minha filha não! A minha filha não! Afinal, essa é a harmonia da vida! Fala da Patife Band Primeiro disco de 87 Foi o Patifinho Patife Band, um disco alternativo Independente, gravou em 85 É um EP com seis músicas Depois veio o Corredor Polonês Em 87 Você tem um disco pronto Ao vivo, gravado no Demo Soul Em Londrina, que é sensacional Quando eu tinha programa de rádio, eu coloquei algumas faixas no ar As pessoas ficavam impressionadas Quando eu dizia que era ao vivo Elas ficavam mais chapadas ainda Por que se diz que não saiu? Era pra ter saído A gente teve ocasiões De lançar por dois selos Mas aí no primeiro selo Deu problema contratual No segundo selo acabou não saindo também Eu tô mais preocupado agora em lançar O de inéditas, que eu vou lançar Tá preparando uma banda e um disco É isso? Uma banda e um disco E futuramente lançar isso ao vivo Pra fazer parte de uma coletânea Da Patife Band No biorritmo do rock Que tem aquela onda O rock sobe, desce O rock tá passando por uma situação De, não diria estagnação Mas de normalidade Você tá ouvindo o que agora? Nada Nada Você não gosta de nem uma banda? Eu acho poucas as bandas Que me atraem Assim, a sonoridade Muito pouca E o que você ouve? Eu acho tudo uma porcaria Entendeu? Eu não gosto de perder tempo Ouvindo merda Vejo programas de televisão Procuro ver Assim, os programas mais interessantes Também Não vejo MTV Não vejo nada Multishows Essas porcarias Não gasto meu tempo Por isso Porcaria Entendeu? Você é um cara no wave, né? O que é isso, cara? Você não é nenhuma onda Você não é punk Você não é hardcore Não, eu sou eu, porra Você é o Paulo Eu sou eu Você é no wave, cara Você é o no wave brasileiro, cara Você é o no wave brasileiro, cara Você é o James Chance brasileiro, Paulo James o que? James Chance, cara Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Paul, e o futuro, meu? O futuro? O futuro? O futuro somos nós, velhos, né? Produzindo ainda Ainda criando, pensando E perturbando as pessoas Porque eu acho que tem que perturbar Claro É importante você perturbar Você incomodar Em perturbar No sentido de mudança De provocação também Entendeu? Não se adaptar Nunca, jamais Entendeu? Entendeu? A mídia, o sistema, o meio Nunca Não vender a alma ao diabo Sako